Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vou mostrar como eu fiz essa linda manga. Ela foi feita com lastex e ela cai muito bem em uma peça para um vestido ou uma blusa. É bem simples e fácil de fazer e vai deixar a sua peça muito estilosa. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Para preparar a manga, eu coloquei uma régua maior sobre ela e com uma régua menor eu tirei a medida de 5 cm de cada lado. Acertei bem e depois risquei com um giz. Deixei essa sobra de 5 cm para fazer o acabamento da manga e para fazer a bainha. Para fazer o segundo risco, eu tirei a medida de 1 cm e risquei. Então com essa medida, eu risquei 5 vezes na manga do vestido. Vou fazer o acabamento da manga em lastex. O tecido que eu estou usando aqui é um crepe. Ele cai muito bem para fazer manga franzida. Qualquer peça que você for fazer, por mais simples que ela seja, mas se você fazer o acabamento bem feito, a peça vai ficar com o acabamento bonito. Vai ficar em destaque o acabamento. Após riscar a manga 5 vezes, ela já está pronta para passar o lastex. E o lastex eu coloquei na bobina, fica embaixo. A linha fica por cima. Então eu costurei por cima do risco. O lastex não pode ficar frouxo na bobina e nem muito apertado. E o ponto também não pode ficar muito frouxo e nem muito apertado. Se o ponto ficar muito apertado, se você precisar desmanchar, ele pode picar o tecido. E se ficar frouxo, ele vai correr na linha e não vai ficar bom. Então, iniciei costurando em cima do primeiro risco. Arrematei o início da costura e o fim, não cortei o lastex. Iniciei costurando do outro lado, puxei um pouquinho e deixei sobrando. Costurando por cima do segundo risco. Fiz do mesmo jeito do outro lado também. Deixei sobrando um pouquinho do lastex, arrematei e continuei costurando. Sempre arrematando o início e fim da costura, para não escapar o lastex na hora de fechar. Após passar o terceiro e o quarto lastex, passei também o quinto. Sempre costurando por cima do risco. Assim, a costura não vai entortar. Ao finalizar a costura, sempre arrematando no início e fim. E na hora de fechar, os lastex vão se encaixar bem um ao outro. Após passar todos os lastex na manga, é só fechar na reta. Vejam como ficou perfeito. Ficou tudo em uma largura só. Continuando a costura, tirei a bobina de lastex da máquina e coloquei uma bobina com linha. E fechei a manga. Encaixei bem os lastex e fechei. Iniciei costurando, sempre fazendo retrocesso na costura, arrematando a costura. Esse modelo de manga ao vestir, ele fica com um caimento muito bonito. Você pode fazer também de manga curta. Esse aqui é de manga longa. Então, eu fechei toda a manga. Após fechar, é só levar na overlock e refilar. O mesmo procedimento que eu fiz nessa manga, eu fiz na outra também. Então, após levar na overlock e refilar, eu fiz a bainha da manga. Dobrei o tecido duas vezes e fiz a bainha na largura de um pé de máquina. Juntando bem essas duas costuras do início da manga. Dobrando o tecido duas vezes e costurando. Assim, você vai guiando no pé calcador da máquina e ela vai ficar numa largura só. Sempre ajeitando, dobrando o tecido para não escapar a costura. Ao finalizar a costura, arrematei bem em cima da costura anterior. Vejam o resultado, como ficou perfeito esse acabamento. A manga ficou muito bonita. Ela dá um lindo destaque à peça, blusa, o vestido. Para finalizar a manga, eu franzi para pregar no vestido. Então, eu franzi essa parte onde eu fiz um pique. Fiz o primeiro pique, mas ainda ela ficou grande na cava da manga. Então, eu fiz o segundo pique para franzir mais. Iniciei costurando de um pique ao outro. No início da costura, eu arrematei. No final, eu deixei a linha solta para puxar para poder franzir. Fiz a primeira costura e depois fiz uma segunda também. Para na hora de pregar a manga na peça, fica mais fácil. Na hora de franzir, aí é só puxar as duas linhas juntas. Assim, elas vão franzir juntas. Fica bem mais fácil para franzir. Após franzir da primeira e segunda manga, é só pregar no vestido. Então, eu franzi as duas iguais. Vejam como fica mais fácil para franzir com duas costuras. Então, eu ajeitei bem o franzido e preguei no vestido. Vejam como ficou o acabamento da manga. Ficou perfeito. Então, após preparar a manga, preguei no vestido. Preguei direito da manga com direito do vestido. Com o vestido já quase pronto. Faltando somente as mangas para fazer o acabamento. Encaixei bem a costura da cava da manga com a cava do vestido. Juntei bem certinho o meio da manga no ombro e costurei. Fiz uma costura na largura de um pé de máquina. Como ele é um vestido todo embutido, então, antes de pregar a manga, eu prendi o forro com o corpo do vestido. Fui ajeitando bem o franzido e pregando a manga. Na hora de pregar a manga na peça, essa costura tem que ficar bem por cima da costura do franzido. Para não aparecer a costura do franzido do lado direito da peça. Ao finalizar a costura, esse é o resultado final. Espero que vocês gostem. E se gostaram, curtam, compartilhem, assistam o vídeo até o final. Deixem o seu like, se inscrevam no meu canal. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.